Eu sei que é por suga, por suforma Se é novo é braço e perfuma Se é fundo é braço e novo é mão Do massacão É meu companheiro, teu companheiro Vou na caixeta largandinho Diz do pascão de marco vestido De real filho Eu atendi o acercarinho Aqui sei ter ninguém lá prestand É gay do mundo timidamente Mesmo agente E aqui não vê da serra junto Que pode estranhar com o tronco Que é meu companheiro Que é meu companheiro Que é meu companheiro Mesmo agente E me respeitou E meu companheiro contou Que é meu companheiro Que é meu companheiro Que é meu companheiro Que é meu companheiro E meu companheiro Que é meu companheiro Eu tô pelo medo Amém. Amém.